Galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Olha aqui o que eu estou trazendo hoje. Olha, biscoitão de palharia. Olha que beleza. Feito com polvilho, não tem glúten, nem tem lactose, porque é só com água, não usa leite. Gente, uma maravilha. É econômico, fácil de fazer e delicioso para o lanche da tarde, para o café da manhã, porque ele é bem rápido para fazer. Ok? Você já sabe fazer esse biscoito? Se ainda não sabe e quer aprender, vem comigo. Aqui eu tenho polvilho. Pode usar polvilho doce ou polvilho azedo. Eu estou usando dos dois, porque é meio quilo e o meu azedo só deu 350 gramas e eu comprei 150 de polvilho doce. Água, óleo e ovo. E sal. É só isso que a gente vai usar. Então, a água, eu tenho 300 ml de água. 300 ml de óleo, 150. Então, ó, eu coloquei aqui no copo de americano, para você ver. Não chega até nem no vinco. Então, antes do vinco, dá 150. E a água, 300 ml, no copo americano, se você não tiver um medidor, ó, vai ser isso aqui. Um e meio, tá bom? Ou seja, uma xícara dessa, é a mesma medida, tá bom? Então, vamos levar isso aqui para ferver, que é para a gente escaldar. E vou colocar aqui uma colher de chá de sal. Gente, eu gosto de coisa com pouco sal, viu? Água, óleo e sal. Fervendo, a gente joga, vai despejar aqui, ó. Vamos pegar o cabelho. Ó. Tem que ferver, viu, gente? Quando ferver, levantar a pergulha mesmo, é que vocês vão colocar essa água. E aqui, agora, eu vou esperar ela esfriar, para enfiar a mão. Porque vocês sabem que aqui está quente, não tem como enfiar a mão e nem tem como colocar o ovo, né? Então, vamos aguardar uns minutinhos. Prontinho, olha aqui, gente, já esfriou. E agora, minhas mãos já estão lavadinhas, né? E eu já vou enfiar aqui, porque agora tem que pôr a mão na massa. Olha aí. Vou colocar aqui um ovo. E agora, a gente vai colocar a água até dar o ponto. O ponto de enrolar o biscoito, viu? Aquela colher de chá que eu pus de sal, para mim, ficou ótima. Mas, para vocês, você pode experimentar se você vai querer mais sal, viu? Porque cada um tem um gosto, né? Aqui eu tenho mais 150 ml de água. E eu vou pôr aos pouquinhos aqui, viu? Tem pôr aos poucos, porque para não passar do ponto do biscoito, viu? Porque ele não pode ficar com a massa seca, mas não pode ficar também com a massa mole demais. Mesmo a medida de 200 ml. Mas, você vai usar assim, para dar o ponto, viu? Quando eu estiver no ponto aqui, aí eu te mostro e você vai fazer o seu assim, ó. E eu ainda vou pôr mais um pouquinho. E só esse peixe que vai dar, cara. Ele fica mais mole do que o pão de queijo, viu? Ó, ó. Mas ele fica assim, ó. Firme. Entenderam? Fica uma massa mole, mas uma massa mais firme. Eu ainda vou pôr mais um pouquinho de água aqui. Tô achando ainda mais, ainda um pouco doido. E agora tá bom, viu? Agora tá ótimo. Ó. Demora cair. Mas, e demora desmanchar também, viu? Então, agora a gente vai colocar na folha. Passa na espátula aqui, para limpar a tigela, né? Agora aqui, eu tenho um molho para untar a minha mão, para poder fazer esse biscoito. É uma massa muito mole. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar, é, ó. Vai untar assim, porque tão untada a mão, ó. Nós vamos colocar o biscoito aqui. Tá muito barrigudo. Deixa eu ajeitar mais aqui. Então, ó. Esse é o biscoito grande. É aquele de padaria, né? Que a gente compra no café da manhã, tá quentinho. E ele é um biscoito mesmo, para comer, assim. Não é um biscoito para você guardar, não, viu? É um biscoito para você comer no dia a dia, no café da manhã, no lancho da tarde. Você fazer e já comer. Eu não vou assar a massa toda, vou deixar para amanhã. Porque depois pode o biscoito não ficar bom para amanhã. Então, se você quiser, você pode deixar. Prontinho. Vou levar para assar. Aqui nessa forma, pegou dez biscoitos. Meu forno já está ligado a 250 graus. Ó. Trinta minutos. Mas, se você quiser mais corado, você pode deixar mais tempo, viu? Você pode deixar uns quarenta minutos, porque fica bom. Ó. E olha o tanto que cresce, né? Vocês viram? Tá quente. Muito quente. Não ficaram lindos? Maravilhosos. Então, vamos experimentar essa delícia? Então, vamos agora para a hora difícil? É aquela hora difícil, gente. Olha aqui. Ó. Olha aí. Olha que beleza. Olha. É muito bom. Ele fica com a casquinha por fora, mas dentro ele fica macio, ó. Não fica seco. Hum. Fica uma delícia. Uma delícia. Com essa crocância e com esse e dentro, assim. Olha que beleza. Muito bom, gente. Muito bom. Para um chazinho da tarde. Eu, porque não sou muito chegada em chá. Eu gosto mais do café. Foi feito com muito amor, viu? Para satisfazer a vocês, a pedidos. E também ao YouTube, que gosta que eu ponha vídeo de biscoito e bolacha, né, gente? Os meus vídeos mais indicados pelo YouTube é biscoitos e bolachas. Então, vocês vão ver muito biscoito e muita bolacha nesse canal. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada a todos os meus inscritos. A você que me segue e ainda não se inscreveu, se inscreve. Eu vou ficar muito feliz, muito grata, viu? Então, para você que não me conhece, eu sou louva Elenita. Com receitas fáceis, econômicas, saborosas, dicas para a zona de casa, viu? E se você está chegando, seja bem-vindo. Faça um tour pelo canal, você vai gostar de vários vídeos, viu? Beijos, meus amores. Amo vocês. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus.